Você já sabe quem você vai votar pra governar? O seu país? O meu país? O nosso país? Tudo bem se você ainda não tem uma opinião formada sobre isso, ainda tem tempo, mas eu espero muito, de verdade, que você esteja pesquisando sobre o assunto. Deu pra entender, gente, que não temos mais tempo, não temos mais chances para errar feio? Que precisamos analisar e fazer uma escolha bem feita? Você tá pensando o que é a IA? Vou votar no que as pesquisas estão dizendo que vai ganhar mesmo? Ou nesses aí que estão aparecendo mais na mídia? Meu amigo falou que vai votar no fulano, vou votar nele também, achei legal, achei bonitinho, achei simpático. Gente, tu não te fresqueia, guri, é o nosso país. Você tá vendo, né? Você tá sentindo no bolso, você tá sentindo na sua vida, na sua realidade, que a coisa não tá fácil. Então, vamos parar com essa boaboseira de, ah, levar a política na brincadeira. Gente, não é brincadeira, não é brincadeira. Bom, aqui no canal a gente se interessa bastante pela parte econômica do nosso país. A Mai fez o quê? Chamou o economista-chefe da nossa parceira Nova Futura, corretora de valores, que, se você ainda não abriu a conta, esse vídeo vai te fazer abrir a conta, porque você não pode mais perder oportunidades de investimento. Chamei o Pepa para nos dizer o que acontece se cada um dos cinco principais candidatos à presidência se elegerem. Mas, assim, inflação, dólar, bolsa, taxa selic, o que acontece com esses fatores? Vou deixar uma tabelinha aqui que vai aparecer durante o vídeo, onde vamos preenchendo de acordo com a opinião do Pepa em relação aos candidatos. Então, fica ligadinho, porque é muito importante pra sua decisão, tá? Não é campanha política, pelo amor de Deus, não é um canal de campanha política, não estou defendendo nenhum candidato. Eu, por exemplo, estou ainda analisando qual vai ser o meu escolhido, minha escolhida, né? Porque temos uma menina aí. E o melhor de tudo é que no final desse vídeo você vai entender qual é a melhor atitude como investidor agora pra você aproveitar oportunidades de investimentos, tá? Em primeiro lugar, Pepa, conta aí pra gente o que acontece com a nossa economia caso a Marina seja eleita. Conta aí, quero saber. A Marina tem uma proposta de governo que é bem parecida com o que a gente já conheceu em governos anteriores, ali pelo Fernando Henrique Cardoso, uma parte do governo Lula, uma parte da equipe dela, inclusive, é de pessoas que já foram de governos anteriores, do Fernando Henrique Cardoso, inclusive. Então, ela teria uma proposta, ela tem uma proposta de política econômica que é bastante palatável pro mercado. A impressão que eu tenho é que a grande dúvida que o mercado teria caso ela chegasse no segundo ponto, coisa que é cada vez menos provável de acontecer, a dúvida é em relação à governabilidade dela, se ela ia conseguir ter uma base no Congresso suficientemente forte pra provar o que ela precisaria pra fazer os ajustes planejados. Ela tem uma equipe econômica bastante conhecida, liderada pelo André Lara Rezende, pelo Eduardo Janete da Fonseca. Eles têm propostas reformistas, fazer reforma da Previdência, reforma previdenciária, ajeitar o déficit público. A política econômica seria positiva pro mercado. Interessante. Então, essa é a tabelinha da Marina, caso ela seja eleita, isso aqui pode acontecer com o seu bolso. Bom, vamos para as opiniões do Pepa em relação ao Ciro Gomes. Conta aí, Pepa, o que acontece com o nosso bolso, caso o Ciro seja eleito? O Ciro já traz um pouco mais de nervosismo pro mercado. Ele tem uma equipe econômica que é liderada hoje pelo Nelson Marconi, que é um professor da Fundação Getúlio Vargas aqui de São Paulo, que tem uma visão heterodoxa do mundo. O que quer dizer uma visão heterodoxa? Ele, eu acho que o mercado ficaria um pouco cauteloso demais com uma vitória do Ciro. O dólar subiria, a taxa de juros mais longa subiria e a bolsa, ela ficaria nesse patamar que ela está de 78 mil pontos para baixo, poderia cair ali para uns 70 mil pontos. O mercado não sentiria tanta confiança porque vê no Ciro um político que tem algumas incógnitas para serem resolvidas ali. Ele tem um espírito meio quente, nervoso. Ele tem propostas econômicas que não são exatamente aquelas que o mercado considera as mais eficientes para resolver o problema fiscal do Brasil hoje. apesar de ele insistir que ele é o cara que vai resolver o problema fiscal. É ele que quer tirar o povo do SPC? Exatamente. Isso geraria, na percepção do mercado, um desequilíbrio fiscal adicional, geraria uma série de distorções. E por conta disso, o mercado reage ao Ciro Gomes com muito nervosismo. A bolsa cairia. Tabelinha aqui do Ciro, situação que, agora comparando aqui, Marina e Ciro, para você ver as diferenças e possíveis comportamentos do mercado. Vamos agora ao Alckmin. Conta aí, Pepa, o que acontece se Alckmin for eleito? O Alckmin é outro que já tem uma equipe super conhecida. Hoje, quem está liderando a equipe dele é o Peço Arido. Tem o Zé Roberto Mendoza de Barros, que é professor da FEA USP. Todos eles já participaram do governo do Fernando Henrique Cardoso. O Peço, inclusive, fez parte da equipe econômica que fez o plano real, que tem a nossa moeda até hoje. Então, o mercado conhece bastante as propostas do Peço e do Alckmin e reagiria muito bem a uma vitória do Alckmin. Tabelinha aqui, incluindo as opiniões aqui do Pepa em relação ao Alckmin. O que acontece se Haddad for eleito? Conta aí, Pepa. Ele já está bem posicionado em segundo lugar, aí nas pesquisas, empatando com o Bolsonaro no segundo turno. O mercado tem bastante receio em relação ao governo do Haddad, vê com risco maior, basicamente porque nós tivemos um governo, uma série de anos de governo do PT, e a história não acabou bem para a sociedade e nem para o mercado. depois de um período bastante turbulento, que acabou terminando no impeachment da ex-presidente Dilma, o mercado vê um novo governo do PT como uma coisa extremamente instável. Então, já muita gente fala, olha, talvez mesmo que ganhe, vai ser um governo fraco, não consegue governar, vai haver muitas dúvidas, etc. Na verdade, isso daí é tudo baseado ou no histórico ou não conhecer um histórico. Ou conhece demais ou não conhece absolutamente nada. É claro, os bancos, as empresas de gestão de recursos, as consultorias, todos têm analistas, economistas, cientistas políticos, para avaliar esses cenários, e esses cenários saem de algum lugar. Mas, então, uma outra coisa é que a política econômica do PT é vista com muita, muita desconfiança. O PT pode sugerir uma política fiscal, ou seja, a diferença entre o governo gasto e o que ele arrecada, extremamente descontrolada, isso tem consequências muito severas sobre a atividade econômica, sobre a confiança no Brasil. Isso ia gerar, com certeza, um cenário muito instável para o mercado. Nesse cenário do PT, o dólar iria, com certeza, para R$ 5,00 ou mais. A bolsa cairia ali para uns 65 mil ou 60 mil pontos. Isso é um chute, é uma ideia de direção. Nós estamos aqui com 4 e alguma coisinha no dólar, o dólar sobe para onde? 5 ou mais. E a bolsa pode cair abaixo de 60 mil pontos. É um valor arbitrário que eu estou falando, eu estou dando uma ideia mais ou menos da direção e do nervosismo do mercado. Se ele vai para esse valor ou não, é outra história. Tabelinha agora, incluindo o Haddad. Opinião aí do Pepa. Vamos então agora ao último deste vídeo. Gente, eles não são os únicos candidatos, tá bom? Mas são os principais que estão aí disputando. Tem 13 candidatos por aí. Dá para você também dar uma pesquisada mais a fundo sobre isso. Sobre os outros, né? Bolsonaro, Pepa, conta aí o que acontece se Bolsonaro for eleito. O que o dinheiro vai fazer? Ele não vai fazer nada. O que acontece com a nossa economia? Olha, assim, os investimentos vão reagir com, num primeiro momento, com muita euforia. O que é isso? Porque o mercado vai olhar o governo Bolsonaro como uma oportunidade para grandes privatizações, por exemplo. Havendo grandes privatizações, por exemplo, tem uma oportunidade muito boa de aproveitar em ações. Provavelmente a Bolsa, o Ibovespa, que está hoje em 78 mil pontos, vai subir lá para 100 mil pontos. É possível que venha uma onda de investimentos estrangeiros para cá. É possível que essas privatizações atraiam muito capital. E isso faz com que as ações subam, né? Não tenha dúvida nenhuma. Eu acho que, mais uma vez, os próprios títulos de renda fixa que hoje estão prefixados, se ele ganhar, eles tendem a ter uma valorização. Seria uma excelente oportunidade para comprar alguma coisa e colocar. Eu acho que isso é no curto prazo. Vai acontecer bastante. Vai ter uma euforia, o dólar vai despencar. Ele está ali em 4,10, ele vai lá para 3,70. Mesmo assim, alto, né, gente? Despenca, mas fica lá a 3,70 ainda. É. Mas tá, entendeu? Vê o dólar, no real, a gente não vai ver mais. É bom se acostumar com isso daí. Então, nesse cenário, você teria uma valorização dos ativos, dos preços dos ativos brasileiros bastante intensa. O dólar cairia, a Bolsa subiria. Então, gente, aqui está a tabelinha completa das comparações com a opinião do Pepa sobre o que pode acontecer, tá? Caso cada um desses sejam eleitos. Levando em consideração, inflação, taxa selic, Bolsa de Valores, essas coisas. Dólar, que muito queremos saber. Coisas que impactam o nosso bolso, não é verdade? E agora, o que a gente faz com o nosso dinheirinho agora, nessa situação, neste momento? Meu amor, não fica esperando uma situação futura para começar a investir, para resolver a sua vida financeira. Cada situação, cada momento presente oferece uma oportunidade. Se você sempre pensar em algo no futuro, vou esperar tal coisa, se tal coisa acontecer, você não tira o pezinho do lugar, não se desenvolve, não investe seu dinheiro, não enriquece. Onde colocamos o nosso dinheiro agora, Pepa? O que fazer, tá? Como fazer isso acontecer? Eu acho que a primeira coisa é um CDB, para quem está começando, é uma ótima oportunidade. A gente tem CDBs que são indexados ao CDI, que é a taxa que varia todos os dias aí, que é uma coisa interessante, geralmente é de cento e... Dependendo do prazo, você tem de cento e cinco a cento e trinta por cento do CDI. E ali na nossa plataforma tem esses valores ali, você vai consultar e encontrá-los ali. E as carteiras recomendadas, que são... Tá, de ações, né? De ações. Que também encontra lá na área alugada, já consegue ver o que está... Já consegue ver a carteira recomendada. Qualquer coisa que você precisar tirar dúvida, ou tem o nosso chat, é fácil você acessá-lo ali, sempre tem o analista batendo, ou diretamente por telefone, ligar e... Olha, eu estou com uma dificuldade de entender isso, ou isso aqui, ou outro. E na hora a gente já explica e encaminha o pessoal. Olha, é nada mais, nada menos do que o economista-chefe da Nova Futura que está falando isso, gente. Não sou eu. Então, olha, se fosse você, ouvia direitinho. Afinal, também acabou esse vídeo, eu vou dar um jeito de procurar os meus CDBs, porque eu não sou boba nem nada, né, gente? Gente, eu espero que, no mínimo, esse vídeo tenha te feito, se dá conta que as eleições estão aí, que a responsabilidade é sua, que você não pode terceirizar isso. É a mesma coisa que deixar o gerente cuidar das suas contas bancárias, da sua organização financeira. Como? Não faz sentido. Você tem que escolher quem você quer que governe esse Brasil e que resolva a situação que está mais te afligindo nesse momento. Então, gente, comece a pesquisar, leve isso a sério, de verdade, e tome uma atitude em relação à sua vida financeira. Independente de presidente, economia, política, seja lá o que for, você é o responsável e precisa tomar as rédeas agora. Abre a sua conta aqui na Nova Futura, vem com a gente, começa a investir. Eu te ajudo, se você tiver alguma dúvida, qualquer dificuldade, deixa aqui nos comentários. E bora, gente, bora fazer um Brasil melhor? Eu acredito. Até logo. Tchau!